Sua vida Entregue ela a Jesus Cristo e terá a salvação Caminhando sempre sozinho e nem busca de emoções Muito tempo fica vagando, tenta viver mais em vão Venha a Cristo Se errado você estiver, não pensei em morte não Pegue as suas mãos pro alto e peça a Deus a solução Se você quer preencher o vazio do seu coração Pegue a vida a Jesus Cristo e terá a salvação Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu creio em um Deus que mudou o meu viver Pra mudar a sua vida, entregue todo o seu ser Ele sabe tudo aquilo que a gente sente Também sabe tudo aquilo que se passa em sua mente Seu poder é forte Tenho certeza disso Abre o coração e venha para Cristo 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 Abre o coração Tchau, tchau.